O homem confessou para a polícia que era o responsável pelos crimes. Mesmo precisando de muletas para conseguir andar, ele cometeu pelo menos 10 roubos em Rio Verde, no sudoeste do estado de Goiás. Após levar o produto roubado, imediatamente ele já trocava em biqueiras, pois o mesmo é usuário de drogas, né? Então ele já trocava em biqueiras e, portanto, não foi possível, na data de hoje, recuperar nenhum dos objetos. Nem a perna que ainda está se recuperando de uma fratura impedia o homem de cometer os crimes. De acordo com a polícia militar, logo após o roubo, ele trocava todos os objetos em pontos de venda de droga. Uma das vítimas, que não quis se identificar, conversou com a nossa equipe. Ela nos contou que chegou da Bahia há pouco tempo. No momento do assalto, ela ficou tão nervosa que chegou a desmaiar. Foi porque, tipo assim, uma pessoa que vem de uma população muito pequena e você pode andar à vontade na sua cidade, então, pra mim, foi um choque passar por isso. Eu estava de costa e aí eu ia passando na rua normal e ele me puxou a minha bolsa. E eu tentei pegar a parte que não tinha alça pra não levar meus documentos. Só que aí eu lembrei que não podia reagir ao assalto. Então eu deixei ele levar e eu saí gritando, pedindo socorro, ver se alguém tentava, entendeu? Tentar pra nós segurar ele. O criminoso foi ouvido pela polícia civil e encaminhado para a casa de prisão provisória de Rio Verde.